Alô, boa tarde a todas e a todos pontualmente atrás de cinco minutos no Brasil é pontualidade britânica conforme o prometido a gente tem o prazer de receber aqui mais uma vez no nocaute o querido companheiro Guilherme Boulos cadeira cativa já tem cadeira cativa aqui ele prende, solta, nomeia demite, paga e recebe sem poder como dizia em Minas nós vamos conversar um pouquinho a agenda dele é uma agenda difícil, então tivemos que puxa daqui, espreme pra lá que dia que pode, que dia que não pode nós vamos conversar um pouco com Boulos que todo mundo sabe mas nunca é demais lembrar é o dirigente um dos membros da direção do MTST movimento dos trabalhadores sem teto e foi candidato a presidente da república com a campanha bonita brilhante que não não venceu claro como ele próprio já previa foi uma campanha política não foi uma campanha eleitoral e e está aqui conosco quero te agradecer mais uma vez por estar aqui eu que agradeço Fernando imagine nós estamos com um ponto aberto quem quiser fazer perguntas fazer considerações eu passo aqui na medida do que for possível para como eu sei que o Boulos tem uma relógio muito apertado eu já pediria para você primeiro dizer o seguinte você a partir da semana que vem começa a fazer um giro pelo Brasil primeiro o que você vai fazer segundo qual é a expectativa do Brasil que você está achando que vai encontrar olha Fernando primeiro boa tarde te agradecer mais uma vez por estar aqui no nocaute por você manter esse fronte de resistência manter um espaço para debate crítico para entrevista no momento como nós estamos hoje no Brasil acho que é um um heroísmo é importante para mim uma satisfação enorme estar aqui dividindo a mesa com você olha nesse período eu coloquei três metas três objetivos que eu vou fazer nesse momento o primeiro vai ser esse giro pelo país começa semana que vem pelo sul vou começar em Florianópolis depois vou para Curitiba depois para Porto Alegre vou passar por 12 estados até o final de abril e fazendo atividades nas universidades encontros com a juventude com professores nas universidades fazendo assembleias populares em bairros de periferia dando entrevistas para a imprensa local dialogando com lideranças e com movimentos sociais com o objetivo de denunciar e enfrentar essa reforma da previdência covarde que o Bolsonaro lançou quero contribuir na construção de uma campanha nacional de mobilização para barrar essa reforma e de enfrentar as políticas desse governo meu giro é feito junto com o PSOL com movimentos sociais com movimentos de juventude e a gente poder apontar também perspectivas de futuro construindo alternativas de organização tem muita gente que está angustiada querendo fazer coisa e às vezes não sabe como você vê isso o tempo todo na internet o que fazer o que fazer como é que eu posso ajudar todo mundo perguntando nós não podemos ter uma oposição que se limite a hashtag nós não podemos ter uma oposição que faça o enfrentamento apenas o embate nas redes sociais embora esse embate seja importante as redes sociais fazem parte da vida das pessoas mas nós temos que ter uma oposição que vai pisar no barro que vai dialogar olho no olho e que vai ajudar a organizar processos de resistência é isso que eu quero fazer com esse giro mas eu vou tomar algumas outras iniciativas em maio eu felizmente volto a dar aula eu dei aula desde os 23 anos de idade eu dou aula dei aula na escola pública estadual aqui em São Paulo na escola Maria Auxiliadora dei aula na faculdade de Mauá dei aula por vários anos na escola de educação permanente e agora vou dar um curso de extensão na escola de sociologia e política espaço de pensamento crítico sim interessante importante tradicional tradicional antiguíssimo tradicional e acho que relevante para a construção do pensamento brasileiro vou começar um curso de extensão em maio lá na ESP e acho que é importante faço questão de dizer isso aqui não só por ser uma coisa que da aula me agrada eu gosto muito do que faço mas porque na campanha eleitoral eu tive que enfrentar banqueiro agiota gente que nunca trabalhou na vida me chamando de vagabundo dizendo que eu não trabalhei o Meirelles vim falar de trabalho para mim foi uma coisa que eu fiquei estacassado mas enfim e nas redes sociais frequentemente os bolsominians gostam de bateria e tal vou voltar porque gosto e a partir de maio retomo isso e compatibilizando com as minhas atividades de militância é isso que eu ia perguntar se isso não vai te roubar tempo de militância vai me exigir ativismo vai me exigir um tempo das aulas vou dar aula duas vezes por semana preparação de aula esse tipo de coisa mas é necessário acho que é parte da atividade o ano passado pela campanha eleitoral naturalmente eu tive que ficar afastado das aulas e uma outra coisa que eu quero fazer esse ano estou fazendo já Fernando naturalmente enfim aqui me rendo as tuas habilidades nesse ramo mas estou escrevendo um livro sobre os desafios da esquerda e da construção da oposição nesse momento mas é um livro ensaístico ou é primeira pessoa? olha é um pouco dos dois porque eu quero narrar um pouco da experiência de luta do último período do enfrentamento ao governo Temer a experiência da campanha eleitoral como que eu senti e vejo isso mas também quero apresentar o que eu entendo contribuir para o debate como desafios da esquerda nós temos um debate sobre o futuro que não é só olhar no espelho retrovisor e dizer vou fazer igual tem um debate sobre reorganização da esquerda até porque não é igual não é diferente Brasil mudou Brasil é outro o golpe é diferente a ditadura é diferente tudo é diferente então nós precisamos como já dizia o velho Heráclito na Grécia Antiga nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio porque nós somos outros e as águas já são outras o Brasil é isso nós temos que construir a nossa saída para esse processo e eu quero contribuir com esse debate refletindo sobre os desafios da esquerda para esse próximo período vou estar muito envolvido nesses projetos além é claro de dedicado a construir uma oposição forte e combativa a esse desgoverno do Jair Bolsonaro Pois é, você falou aí da reforma da Previdência que é algo que talvez seja importante você traduzir para uma boa parte da população que não sabe direito o risco que está correndo mas já que vamos entrar no assunto ontem eu li ou vi um pedaço da conversa do Bolsonaro com jornalistas de manhã foram tomar café da manhã com ele no Palácio do Planalto só os jornalões a gente imagina chamar os blogueiros podres ele não chama mas ele no meio da conversa com os jornalistas ele disse que para aprovar a reforma da Previdência que o governo já fez muita concessão em relação ao seu projeto original mas parece que ainda que tenha feito algumas concessões é um negócio para degolar o futuro do trabalhador se isso que eles apresentaram já é com concessão eu me arrepiaria de ver qual era o projeto original essa reforma que está sendo apresentada é uma canalice contra o povo mais pobre por quê? vou te dizer eles venderam a ideia de que era um combate a privilégios não é verdade vou citar alguns elementos dessa reforma e dizer o que eu entendo que é o sentido dela proposto pelo Paulo Guedes primeiro idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres eu te diria que até esse não é o ponto mais grave boa parte do povo brasileiro já se aposenta com essa idade mas isso está somado ao tempo de contribuição a um aumento do tempo de contribuição então vejam as pessoas olham e falam bom então eu vou me aposentar com 65 ou com 62 não tem que ter pelo menos 20 anos de tempo de contribuição registrada em carteira contribuição do INSS para ter 60% do salário se quiser receber salário integral é 40 anos que eles estão propondo isso é proibitivo ainda mais numa economia cada vez mais informal hoje 70% dos aposentados brasileiros se aposentam com menos de 20 anos de contribuição então o que eles querem é tornar proibitiva a aposentadoria no INSS para levar para o processo de capitalização esse é o jogo tem que explicar para as pessoas o que é o processo de capitalização os bancos é que na verdade vão pegar o seu dinheiro exatamente isso é a famosa previdência privada qual que é a diferença a previdência privada hoje no Brasil ela é complementar ao INSS o que eles estão querendo é botar a previdência privada como alternativa para destroçar a previdência pública então veja bem vai poder dizer o trabalhador pode escolher entre previdência privada e previdência pública agora na previdência privada só o trabalhador é que contribui para a sua aposentadoria então quem tem como poupar poupa segura no final do mês um pouco paga um boleto a mais e lá na frente vai receber não é nem o valor integral que investiu porque tem taxa de administração dos bancos mas é o cada um por si é a lógica de que quem pode vai e a maioria dos trabalhadores que hoje quando paga aluguel paga comida remédio já não sobra mais nada como é que vai pagar uma previdência privada e mais nessa previdência só o trabalhador contribui nem as empresas pagam nada nem o estado paga nada então você é um patrão Fernando o trabalhador pode escolher entre capitalização e previdência pública na previdência pública você vai ter que contribuir com o INSS também você vai chegar para o trabalhador e vai dizer o seguinte você pode escolher entre previdência pública ou privada claro que não a empresa só vai contratar o trabalhador se não for capitalização claro porque ela vai diminuir o custo dela não interessa trabalhar com o senhor é evidente então vai impor a capitalização e a maioria dos trabalhadores não conseguem pagar vou te dar um exemplo sim mas que eu acho que é importante para o pessoal entender o Chile fez esse regime de capitalização era o que você ia perguntar Chile deixa eu perguntar regime Paulo Guedes diz que é o modelo dele aprendeu lá aprendeu lá Chicago Boy lá com a turma da ditadura do Pinochet exatamente o que aconteceu no Chile fizeram a capitalização integral esse mesmo modelo que estão querendo impor aqui resultado 80% dos aposentados chilenos recebem menos que um salário mínimo o Chile se tornou o país com maior índice de suicídio de idosos acima de 80 anos na América Latina porque as pessoas iam com receita de remédio no semáforo Fernando se humilhar é isso que virou desvincular o benefício do salário mínimo então você torna a previdência pública impossível proibitiva impõe a capitalização tem uma parte dos trabalhadores com maior estabilidade com maior renda que consegue pagar a capitalização esses vão ter uma aposentadoria digna mas a maioria não consegue o que vão ter benefícios quase desmola desvinculados do salário mínimo o BPC o benefício de prestação continuada que a reforma quer mexer de maneira covarde criminosa é um salário mínimo hoje que um idoso quando chega aos 65 anos tem direito está assegurado pela LOAS por lei o que eles querem fazer só vai poder receber com 70 anos antes disso pode receber 400 reais 400 reais como é que alguém vai viver com 400 reais é isso que está sendo em que lugar do Brasil uma pessoa pode viver com 400 reais não vive dignamente ou seja o trabalhador vai ser obrigado a trabalhar até morrer ou então a viver o seu último período de uma maneira indigna e sem condições mínimas de sobrevivência agora o que se pode fazer para brigar para lutar contra isso parece que há uma perspectiva de se fazer um ato chamar a gente fazer um grande ato nós estamos organizando uma campanha nacional contra essa reforma com atividades em todo o Brasil vai ter um grande ato nacional no próximo dia 22 sexta-feira da outra semana sexta-feira dia 22 um grande ato em todas as capitais aqui em São Paulo vai ser a partir das 17 horas no MASP a concentração nós pretendemos mobilizar muita gente como um processo de aquecimento para fazer novas mobilizações em abril em maio e chegar tivermos uma reunião da frente povo sem medo frente Brasil popular com as centrais chegar uma greve geral no momento de votação lá no congresso mais que isso nós queremos fazer uma campanha você tem ideia de quando vai para o plenário difícil dizer mas o Rodrigo Maia está falando em junho sim votação na comissão especial maio plenário junho é isso difícil dizer vai depender também da nossa capacidade de pressão então nós estamos organizando um abaixo assinado nacional contra a reforma orientando as pessoas a cobrarem os parlamentares que elas elegeram para se posicionar contra a reforma e também fazendo trabalho de base estamos produzindo cartilha vídeo panfleto tem que ir falar com o povo nas periferias eu estou indo fazer quase toda semana assembleia popular nas periferias no último domingo fiz em Santo André tinha feito em Itaquera vou fazer em outras partes no país ao longo desse giro conversar com o povo explicar o que é a maioria das pessoas não sabe o que está sendo preparado não não sei exatamente o que é bom dizer isso aqui o que está em jogo é o futuro Fernando é o futuro desse das próximas gerações olha aqui tem já tem várias intervenções Lícia Cruz pergunta presidente Boulos na sua opinião quando é que o Lula vai ser solto nós vamos falar disso no finzinho já tínhamos combinado Angela Mamed fui a São Paulo esse fim de semana e um motorista de Uber que nem era de esquerda disse que admirava muito bolos entre os presidenciáveis tá bom que honra que honra Carlos Roberto Carvalho precisamos urgentemente fazer uma auditoria da dívida pública que cresceu a custa de corrupção praticada por bancos vamos reduzir essa dívida pública e dizer não a reforma da Previdência só se me permite comentar isso veja eles ficam dizendo que não tem alternativa quem é contra a reforma é contra o Brasil quer que a Previdência vá à falência no futuro um pouquinho vamos mexer em privilégio de verdade mexer em privilégio é mexer na cúpula dos poderes não é demonizar o funcionalismo público como eles estão fazendo o gari é um privilegiado o professor é um privilegiado o auxiliar de enfermagem é um privilegiado vamos parar com isso vamos parar de hipocrisia então tem que mexer na cúpula dos poderes inclusive nos militares que não estão querendo mexer não mandaram até agora o projeto segundo vamos mexer na mamata das grandes empresas 476 bilhões de reais que devem à Previdência 82% das empresas que tem essa dívida são ativas tem um mito de que não não dá pra cobrar 82% são ativas terceiro vamos acabar com a fada e depois fica esperando com o FIS claro porque não paga refis refis faz lá depois parcela em 30 vezes perder de vista a gente sabe como é olha bem 32 bilhões de reais a Previdência deixa de arrecadar por ano com desoneração pra grandes empresas não é possível é a bolsa empresária quer resolver a situação do equilíbrio da Previdência vamos cobrar grande empresário querer mexer em quem lê salário mínimo é covardia revoga a reforma trabalhista que jogou milhares de trabalhadores na informalidade e quando o trabalhador tá na informalidade ele não contribui com o INSS a Previdência arrecada menos essa proposta deles não vai equilibrar a Previdência vai falir a Previdência Pública porque aquelas contribuições claro é pra quebrar porque aquelas contribuições maiores vão ser migradas pra capitalização e o INSS vai deixar de arrecadar a empresa vai deixar de contribuir e o INSS deixa de arrecadar então o que eles querem não é resolver rombo algum eles querem acabar com a Previdência Pública e entregar pros bancos esse é o papel sujo do seu Paulo Guedes que aliás é um dos fundadores do Banco BTG é banqueiro exatamente e é um Chicago boy exato opa meu dedão gordo aqui Sônia Regina Piaça Boulos você é muito importante pra todos nós Rose Afonso não é à toa que Santander não cansa de fazer propaganda da Previdência hahaha porque raios um banco privado faria propaganda da reforma da Previdência Fernandes Lula da Silva no Japão o problema é parecido na Coreia do Sul as aposentadas estão se prostituindo Boulos fala da plenária nacional Lula livre no próximo sábado vamos falar do Lula daqui a pouquinho volta Sônia Regina na Piaça e diz Guedes o sociopata do Brasil pior que o clã Bolsonaro estrangeiro estranha Boulos comente por favor sobre as críticas que o PSOL recebe do PCO é a tradução da divisão da esquerda operário versus classe média ou é parte do jogo político qual é a pauta capaz de unir toda a esquerda e o Plínio aquilo faz homenagem ao homem do povo obrigado Plínio vamos lá acho que queria comentar um pouco que eu acho que é o desafio da oposição Fernando o que que eu acho que nós estamos há 60 pouco mais de 60 dias do governo Bolsonaro e lamentavelmente além do governo já virou suco de laranja virou enfim todos esses escândalos o envolvimento com milícia é importante a gente falar hoje aqui sobre Marielle um ano do assassinato covarde de Marielle Franco e as investigações tiveram essa semana a relação disso com o clã Bolsonaro e tudo mais afastamento do delegado claro esse afastamento eu não entendi o porquê enterro de luxo vão mandar eles para ser adidos na Itália pois é foi prender o cara vizinho do Bolsonaro você viu a foto com a apreensão de fuzis que se tem que coisa impressionante aquele parece arsenal militar é um arsenal a duas casas do presidente da república eu fiz um documentário sobre o desmonte de um acampamento das FARC não tinha as armas que esse povo tem pois é as FARC um exército guerreiro no acampamento que nós fomos não tinha a quantidade de armas que a televisão mostrou você vê o tamanho da força econômica da milícia se de fato foi essas pessoas que mataram a Marielle hoje nós temos indícios de que a milícia matou nós temos que buscar saber agora quem é a autoria política do assassinato da Marielle quem é que mandou matar a Marielle por que a milícia matou a Marielle e olha fazem todo dia ataque à favela helicóptero atirando apreensão de fuzil se juntar eu acho que todos os fuzis que já se aprendeu na favela do Rio de Janeiro não vai juntar esse não vai dar o que se aprendeu agora na casa desse cidadão no condomínio de luxo na Barra da Tijuca a 50 metros da casa do presidente da república isso precisa ser esclarecido a Folha disse que da casa do sujeito lá do acusado de matar Marielle da casa dele até a casa do Boulos é possível ver do Bolsonaro desculpe perdão do Bolsonaro desculpe desculpe da casa do suposto assassino até a casa do Bolsonaro que é possível você ver a olho nu são 50 metros isso eu vi o mapa o menino namorou a filha do filho do Bolsonaro essas relações tem que ser investigadas essas relações tem que ser investigadas tanto porque nós precisamos ter justiça por Marielle para que isso não se repita para a memória de Marielle foi um crime primeiro foi um crime político portanto porque o pessoal às vezes questiona por que falam tanto de Marielle morre não sei quantos não é verdade e nenhuma vida vale mais do que outra mas é que o que aconteceu com Marielle foi um crime político a Marielle foi assassinada pelas ideias que tinha pelos enfrentamentos que fazia e pelo que ela representava uma mulher negra que veio da favela ocupando um espaço político sempre ali para os homens brancos ela ocupou um espaço que não estava reservado para ela não era dela ela estava tirando um branco armado com interesses materiais enfrentando abuso policial enfrentando abuso de milícia ou seja o simbolismo em torno do assassinato da Marielle é muito forte então é preciso ter justiça e é preciso ter esclarecimento sobre o que aconteceu e mais do que isso é preciso investigar a relação do presidente da república e da sua família com esses grupos milicianos porque isso não é só uma foto não tirou uma foto fez homenagem já defendeu legalização medalha o Queiroz funcionário de gabinete a mãe e a irmã do outro que está foragido eram funcionários do Flávio então suspeita de lavagem de dinheiro da milícia no esquema dos laranjas do Queiroz então nós temos que investigar isso nós temos que exigir que a polícia federal faça uma investigação isenta mas você acredita que o Moro é ministro da justiça e portanto é o superior da federal você acha que o Moro vai querer se meter nessa caixa de marimbondo? olha me parece que não me parece que a coragem e a ousadia do Moro são bastante seletivas ele tem mostrado isso aliás eu ouvi uma frase outro dia que pra mim eu acho que resume bem o Moro como juiz falava mais que um ministro o Moro como ministro fala menos que um juiz que bom esse foi o Bruno Tortura que publicou isso no Twitter outro dia eu achei muito é muito bom agora tá calado 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 como juiz era o maior comentarista da polícia brasileira você ligava o telefone ligava a rádio tudo pois é então isso enfim nós temos que exigir apesar de que essa não vai ser a intenção inicial do Moro nós temos que exigir que ocorra essa investigação mas dizia você Fernando a partir das perguntas que vieram que eu acho que nós temos um desafio também que tem a ver com a construção da oposição ao Bolsonaro sim esse governo tá precocemente se esfarelando mesmo assim tem força política ainda tem apoio na sociedade e tem medidas desastrosas a começar pela reforma da previdência então nós precisamos fortalecer essa oposição que não pode ser uma oposição só acadêmica não pode ser uma oposição só de rede social não pode ser uma oposição que fique pensando em 22 e coloque projeto pessoal acima do desafio político para o nosso povo que nós temos hoje não pode ser uma oposição presa a hegemonismos mesquinhos tem que ser uma oposição que faça o enfrentamento com combatividade que sim faça isso no Congresso eu tenho mantido uma excelente relação e sobretudo com a bancada do PSOL meu partido e que eu acho que tem feito um papel fundamental de denúncia de enfrentamento lá e acho que ali o Congresso é um palco para isso mas mais do que isso as ruas nós temos que retomar as ruas uma oposição que vai pisar no barro que vai dialogar com o povo nas periferias que não fique só em colóquio que se dispõe a fazer trabalho de base nós não podemos ter nesse momento uma oposição dócil e bem comportada nós temos que ter uma oposição de enfrentamento que aponte uma alternativa política de futuro e que faça o combate no presente nós não temos que ter medo de dizer que isso é uma oposição ao Bolsonaro claro eles criaram uma armadilha de que a oposição é uma oposição ao Brasil o cara nem oposição ao Brasil é o Bolsonaro claro o Brasil é o ministro é quem vem de Petrobras é quem entrega a base de Alcântara para os Estados Unidos que ele já anunciou que vai entregar agora na viagem oposição ao Brasil é que ele acaba com o direito da aposentadoria para dar para os bancos nós somos oposição a esse projeto político que eles representam e temos que dizer isso em alto e bom som sem medo e dialogar com o povo e construir essa oposição nas ruas e é isso que eu quero me dedicar agora você acha que a esquerda consegue superar suas divergências que pode até ter substância mas tem algo maior em jogo aí que é o destino do Brasil não é um problema de agora que vai vir para os filhos da gente para os netos da gente para o trabalhador que vai fazer 70 80 anos e está catando comida no lixo como é que junta gente que tem divergências de natureza ideológica mas que pode fazer parte do mesmo campo as divergências Fernando são legítimas acho que o nosso campo não pode ser um campo de pensamento único já basta a extrema direita fazendo isso claro nós temos que pensar futuro tem que ter diversidade temos que construir novas alternativas e eu acho que isso é fundamental mas nada disso pode nos impedir de estar junto nesse momento para travar a batalha em defesa da democracia e dos direitos sociais seria um crime colocar em outros interesses à frente do interesse de preservar direitos e preservar liberdades democráticas eu tenho buscado junto com outras pessoas essa é uma iniciativa de muita gente o pessoal tem buscado várias lideranças políticas tem buscado pontes e contatos tive com Fernando Haddad recentemente procurei a Marina Silva recentemente a Manuela tomei um café com o governador Flávio Dino tenho estado frequentemente com a Sônia Guajajara que foi minha companheira e está travando uma resistência fundamental hoje no movimento indígena temos buscado dialogar com amplos setores representantes de espectros diferentes da esquerda procurei também o Ciro para conversar eu acho que nós temos que buscar neste momento ter iniciativas unitárias da nossa parte esse é o esse é o objetivo nós vamos fazer de tudo para ter encontros iniciativas em comum que preservando a diversidade sem jogar a diferença para baixo do tapete coloque a gente no mesmo fronte para enfrentar o projeto desastroso do Jair Bolsonaro eu costumo lembrar sempre da luta contra a ditadura militar que a frente que se formou vinha desde um usineiro nordestino chamado Teotônio Vilela até gente que tinha saído da luta armada gente que tinha vindo de assalto de sabe de dar tiro na rua foi isso foi essa frente que tinha usineiro tinha industrial tinha o Severo Gomes e tinha gente ex-guerrilheiro então a gente talvez tenha que pensar um pouco nisso para lembrar que a gente tem que esquecer divergências no momento em que o inimigo comum faz mal a todos nós eu concordo Fernando eu acho que uma frente o quanto mais ampla pudesse ser nesse momento seria o ideal contra Bolsonaro qual é o problema que eu acho que de 30 anos para cá o que existia de liberalismo democrático no Brasil foi perdendo rumo não é a gente que não quer é eles que não querem o Fernando Henrique Cardoso qual é a postura dele ele quer se colocar na oposição seria muito bem-vindo em qualquer frente ampla pela democracia mas não quer não se compromete que setores hoje liberais democráticos existem que estejam dispostos essa turma ou está que nem avestruz com a cabeça embaixo da terra com medo de se posicionar ou então alguns deles estão fazendo coro com políticas do governo Bolsonaro ou insistindo em dizer que não tem ameaça alguma que é um governo dentro da normalidade democrata tudo bem tudo tranquilo estado de direito preservado então a ABDIB que é a associação dos fabricantes chamados fabricantes de fábricas porque faz indústria pesada faz máquinas eles acham que se a proposta do Paulo Guedes para a política econômica vingar ele destrói a indústria nacional além de tudo que nós dissemos aqui ainda tem essa ameaça que acaba batendo em nós o trabalhador eu não tenho a menor dúvida sabe que eu estava conversando outro dia com o governador e ele me disse que falava com o prefeito da base bolsonarista e esse prefeito disse a ele se aprovar a reforma da previdência não se vende mais um quilo de carne na minha cidade por quê? mais de 70% dos municípios brasileiros tem como sua principal fonte de renda e movimentação econômica benefícios previdenciários de aposentados então se aprova a reforma além do efeito no direito do trabalhador você esgana a economia da maioria dos municípios pequenos médios municípios brasileiros que é o oposto do que Lula fez que é botar pobre para comer para ter aqueceu a economia naquele momento o que eles estão fazendo ao cortar os benefícios as pessoas não vão ter o dinheiro para comprar um quilo de carne e aí você vai gerar um problema de miséria em série por todo o país nos interiores do país sobretudo ou seja isso destrói a economia também não são os menos isso aí talvez ajude a juntar a gente vamos ver aqui mais Fernando Gregório da Silva Bolo será que a esquerda se alinharia estaria disposta a negociar um movimento sólido de oposição ao governo tendo PT no comando ou é momento de mudar a liderança do grupo Bolo você me representa muito Laline Casais se autoproclame presidente do Brasil por favor Matheus Silva Bolo na sua opinião qual o caminho para o Brasil voltar aos bons tempos também qual a sua opinião sobre o governador Flávio Dino e a sua possível candidatura à presidência estamos juntos muita lucidez coragem e honestidade ao confrontar as posturas desse novo governo parabéns aos dois obrigado precisamos mais desse tipo de conscientização está terminando aqui já te passo a palavra Carlos Roberto Carvalho vamos debater também a tentativa de destruição dos sindicatos tudo está sendo feito para destruir a última trincheira do trabalhador brasileiro vamos comentar a MP 873 Terezinha Terezinha Perfeito Boulos Viva Marielle Márcia Dib e não haveria ela falando ainda da proposta da Previdência da reforma da Previdência não haveria cobertura das licenças por doenças acidente de trabalho e maternidade vamos lá começo por esse último tá bom além das propostas todas da reforma ainda envolve corte dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de pensão por morte eles não mexeram nas pensões das filhas dos militares de 20 mil vitalícia mas estão mexendo em pensão por morte de quem ganha um salário que levou o ex-ditador Médici a adotar uma neta como filha para poder ter direito ao benefício enquanto fosse solteira recebia o benefício e se mantém solteiras porque o que faz é fazer não formaliza o casamento casamento contábil ou seja o buraco é muito mais baixo o que está em jogo nessa reforma é de fato o nosso futuro sobre a história dos sindicatos muito bem lembrado a MP 873 para quem não sabe o que foi a SMP feita pelo Bolsonaro pouco antes do carnaval o objetivo da SMP é destruir o financiamento sindical ele coloca que para um sindicato poder receber a contribuição precisa ser autorizada previamente pelo trabalhador em geral já é os sindicatos fazem assembleias mas precisa ser por boleto desautoriza a contribuição em folha que é como é hoje obriga o sujeito a ir ao banco a ir ao banco a ir ao boleto isso para que que é isso é para esganar a capacidade de arrecadação dos sindicatos a partir da contribuição dos seus filiados não estamos falando aqui de imposto sindical isso já foi acabado nós estamos falando da contribuição legal dos filiados que é um dia de trabalho por ano pois é então eles querem destroçar isso para botar a faca no pescoço dos sindicatos e usar isso como chantagem na hora de negociar agora na reforma trabalhista para impedir que os sindicatos tenham um papel ativo na mobilização esse é o objetivo agora o movimento sindical brasileiro até onde eu pude ver e tive reunião com as centrais recentemente está disposto a fazer esse enfrentamento em relação a reforma muito bem em relação a SMP mesmo as centrais mais conservadoras estão comprometidas porque eu vejo que essas centrais também tem que responder aos seus trabalhadores é terra arrasada Fernando essa reforma é terra arrasada então acho fundamental a gente combater também a SMP que é uma MP que ataca a organização dos trabalhadores e por último sobre PT Flavio Dino eu tenho muito respeito pelo Flavio tenho respeito pelo PT e pelas suas lideranças agora eu acho que o debate não pode começar por quem é que lidera quem é que é o candidato quem é que vai ser nós temos que construir um campo de oposição e de enfrentamento a oposição a Bolsonaro se ela for feita com o radar ligado em 22 ela só vai gerar divisões porque existem projetos diferentes existem visões diferentes você falou com o Ciro você disse que você foi eu encontrei o Ciro de passagem não chegaram até a conversa ficamos de marcar de tomar um café mas não chegamos a ter uma conversa mais de fôlego o que é que eu acho Fernando que também não pode ter hegemonismos e aqui muito francamente o PT tem um papel é o maior partido de oposição do Brasil o PT foi o partido hegemônico na esquerda brasileira durante os últimos 30 anos teve 13 anos no governo teve méritos acertos teve erros no governo também que precisam ser colocados e debatidos agora eu acho que ninguém nesse momento sai com condição de dizer eu lidero a esquerda brasileira eu sou o campo venham todos a nós esse tipo de hegemonismo se for batido nisso evidentemente vai dividir e vai atrapalhar agora é preciso ter uma maturidade de ir na luta por direitos e democracia nós estarmos todos juntos ter essa grandeza e essa amplitude e ao mesmo tempo isso não impeça o debate sobre projetos e sobre alternativas eu acho que nós precisamos renovar muito na esquerda brasileira a esquerda brasileira precisa de uma renovação e não é uma renovação só de nome é uma renovação de projeto é uma renovação de perspectivas é pensar o futuro é compreender que o Brasil de hoje é diferente então esse debate está na ordem do dia no meu entendimento mais do que a gente discutir nome de A ou B sei eu acho que tem que é absolutamente inevitável que a gente fale de algo que me parece que está no no cerne de toda essa crise que é esse senhor que é o Lula quais são as as expectativas que você tem com relação a libertação do Lula a gente esteve junto lá no dia que ele foi preso lá em São Bernardo do Campos você estava lá ele ficou muito emocionado com a sua presença manifestou isso de público você a menina do PC do Brasil Manuela Manuela qual é a expectativa real concreta que você tem do Lula sair da cadeia porque tudo isso foi na verdade para tirar ele da campanha eleitoral que ele venceria tranquilamente primeiro nós não temos que ter nenhuma ambiguidade em dizer o Lula é um preso político no Brasil foi preso por um processo todo viciado conduzido por um juiz que depois vira ministro do seu principal adversário e portanto beneficiário dos seus atos de tirar o Lula do processo eleitoral isso eu acho que boa parte dos brasileiros já se deram conta agora essa injustiça ela permanece o Supremo Tribunal Federal de algum modo chancela isso ao negar os habeas corpus e os pedidos de liberdade que foram apresentados mas não julgou o mérito ainda vai haver um julgamento de mérito no no STJ e vai haver o julgamento sobre prisão em segunda instância no dia 10 de abril no STF eu espero Fernando que as cortes supremas do judiciário brasileiro o STJ e o STF as cortes superiores que elas tenham um bom senso que disfarçam um disparate que foi feito na primeira e na segunda instância disparate que aliás se torna ainda mais grave com medidas abusivas como proibir ele de dar entrevista o Fernandinho Beramar deu entrevista preso Marcola deu entrevista preso proibido é quase incomunicabilidade eu e o Mino Carta fomos proibidos de lá porque somos jornalistas a história da proibição de no enterro do Vavá aquilo é uma barbaridade mesmo no enterro do Arthur estava lá um aparato absolutamente desproporcional uma tentativa de demonstrar força de humilhar 300 PMs dentro do cemitério sim agora eu acho que temos que naturalmente cobrado das cortes superiores que se posicionem pra nesse caso garantir a liberdade do Lula seja o STJ seja o STF na julgamento de segunda instância e temos que compreender que na medida em que o Lula é um preso político a mobilização pra libertar o Lula também é uma mobilização política o encontro foi citado aí por um dos dos participantes aqui da nossa conversa sábado agora tem o encontro Lula Livre encontro nacional que vai preparar jornadas de mobilização do 7 de abril quando se completa um ano da sua prisão então é preciso também ter mobilizações de rua pela liberdade do Lula porque a sua prisão foi resultado de um ato político eu entendo também que a sua liberdade passa por um processo de pressão política tá bom Boulos muito obrigado a gente gostaria de ficar com você mais tempo o que tem pra tem mais gente aqui? tem vamos ver o que é Wilton Santos atual presidente foi eleito pelos evangélicos pobres como conscientizar essas pessoas que são controladas por pastores reacionários e o outro a Saraguás mandando um beijo um cheiro que é o beijo em Cearensez no Boulos tá dado tá mandado um beijo sará e o Wilton quer saber a questão dos evangélicos você talvez possa você tem você tem muita gente na base do MTST tem muita gente que é evangélica né? tem sim olha Fernando eu acho que primeiro nós não podemos ter um preconceito que parte da esquerda infelizmente reproduz em relação aos evangélicos todo evangélico é de direita é conservador é reacionário não é verdade tem um exemplo aqui no nocaute o Ariovaldo Ramos o Ariovaldo o pastor Ariovaldo com a frente evangélica o pastor Henrique Vieira nós temos inúmeros exemplos de figuras que representam uma outra vertente evangélica mais que isso nós não podemos julgar os fiéis pelos seus pastores nós não podemos julgar os milhões de evangélicos no Brasil pela régua do Malafaia claro a base do MTST é composta essencialmente por evangélicos que fazem luta que ocupam terra em defesa do seu direito fazem luta por moradia que vão às ruas então agora o que a igreja evangélica fez? eu acho que essa essa é a pergunta do Wilton e eu acho que isso nós precisamos nos deter a igreja evangélica ocupou um lugar que a esquerda tinha deixado vazio Fernando e a igreja a esquerda e a igreja católica das comunidades eclesiais de base que os dois papas o Ratzinger e o João Paulo II trabalharam para destroçar trabalharam para destroçar separar a igreja dos pobres é isso a SEBS no começo dos anos 80 era uma potência nas periferias desse país e acolhiam qual era o método que eu acho que aí nós precisamos ver inclusive uma virtude das igrejas evangélicas que são espaços de acolhimento são espaços de solidariedade Fernando não é só a esquerda está muito acostumada a um espaço frio de discurso de briga de disputa de discurso e esse espaço as pessoas não se sentem bem não tem afeto não tem solidariedade nos espaços da igreja eu já ouvi muita gente dizendo olha eu vou na igreja porque eu me sinto bem eu vou na igreja porque meu filho meu filho vai pra banda no domingo eu vou na igreja porque no meu aniversário tem uma comemoração eu tenho um grupo de amigos lá ou seja é um espaço também de acolhimento de solidariedade de humanização no meio dessa barbárie que a gente vive então nós precisamos reconstruir espaços de esquerda que também façam isso de militância nas periferias temos a vantagem hoje de ter um Papa progressista que abre espaço pra isso nenhuma família sem casa nenhum camponês sem terra nenhum trabalhador sem direitos o lema do querido Papa Francisco então é preciso fazer tem gente fazendo tanto na igreja católica como você citou aí também o Ariovaldo na igreja evangélica tem gente com essa preocupação nós através do MTST do povo sem medo nós criamos uma iniciativa que são os bairros sem medo que também tem essa preocupação nas periferias temos feito várias iniciativas de cozinhas coletivas nas periferias espaços de acolhimento de solidariedade mutirões que são do meu ponto de vista essenciais pra que a gente construa uma nova geração de militantes conectada com o povo reconecte a esquerda com o povo e dispute esse espaço e não adianta só ficar se lamentando de pastor conservador é preciso estar lá dialogando com as pessoas oferecendo alternativas para os seus problemas e acolhendo com muito afeto a esquerda precisa votar até afeto que bom que bom tá bom meu irmão muito obrigado pela presença aqui obrigado Fernando você sabe que Mikasa estucaça obrigado o local está aqui com as portas abertas eu queria lembrar vocês que daqui a pouco às 5 horas nós temos o Caixa Preta com a Ana Roxo e hoje nós recebemos aqui um presente lindíssimo do Carval do querido Carval que fez aquele retrato lindo do 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 ele fez uma clarice lispector que está aqui lindíssima e que vai ser sorteada hoje que bonito hein entre os nossos colaboradores do Caixa Preta bonos muito obrigado obrigado Fernando eu quero aproveitar para também te convidar e convidar quem está nos assistindo nesse domingo nós vamos ter uma satisfação enorme nós vamos fazer a entrega de 910 apartamentos do MTST em Santo André condomínio Santo Dias e Novo Pinheirinho homenagem ao Santo Dias e Novo Pinheirinho homenagem ao Pinheirinho lá de São José dos Santos que foi invadido então nós vamos entregar 910 apartamentos feito por gestão direta das famílias com varanda com elevador 15 andares um puta projeto modelo que coisa bonita churrasqueira playground feito pela gestão a partir da luta do MTST que coisa boa vai ser domingo agora domingo Santo André 10 horas vai estar nas nossas redes quem quiser acompanhar também pelo ao vivo acompanhar dando presente lá estão mais que convidados num momento de tanta dificuldade e de tantas derrotas é importante a gente celebrar as vitórias que bom que bom lá estaremos obrigado obrigado gente até já dentro de uma hora em ponto nos duas horas em ponto nos vemos novamente tá bom muito obrigado tá bom tchau 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 O que é isso?